e aí e aí galera beleza teve cenário estamos aí com mais um clima de msi e saindo aí o segundo lançamento de cara vitória carroceria gabriel tantas edição lucas mateus beleza eu o primeiro vídeo foi fizemos aí foi com o vitória 16 20 e agora estamos fazendo com vitória é que em 13 15 show usam tá top aí depois que da antiga skin da nossa cidade de nova fribur que ficou top nosso amigo vitor ui fez essa skin galera show de bola prefixo 245 não tá bem top galera nesse mod também tem o vitória 13 15 qualificado também show também só como eu gosto mais do tradicional eu estou indo com esse aqui normal beleza busão é a porta de uma folha gostei tá show de bola isso aqui era o padrão daqui da cidade porta de uma folha ficou bem show vamos olhar aqui por dentro show de bola top show galera vou fazer em 82 aí beleza espero que vocês curte costa game play e vambora show vamos lá a elétrica tá ligada a hora a a e a e a a a a a a Se for de ser um barco, eu não vou sair do meu tempo Eu vou sair do meu tempo Eu vou sair do meu tempo Eu não vou passar agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tudo bem? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.